Olá, pessoal! Mesmo em tempos de isolamento social, a Prefeitura segue trabalhando. O que mudou? O atendimento ao público, que agora é pela internet. E hoje vamos aprender como acessar os principais serviços prestados pela Prefeitura. Vamos lá? Pessoal, estou na primeira tela aqui do site da Prefeitura, vou fechar esse pop-up e vou acessar aqui a guia para pagamento do IPTU e da coleta de lixo. Galera, é importante dizer que o caminho para eu acessar a guia de pagamento da coleta de lixo é o mesmo caminho para a guia do IPTU, ok? Eu venho aqui em Acesso Rápido e clico em Cidadão Web. Vocês vão perceber que no canto esquerdo da tela eu vou ter um espaço chamado de Guias para Pagamento. Lá eu acesso Guia de IPTU. Olha aí, pessoal, veja aqui que ele está pedindo para eu desbloquear a questão dos pop-ups, tá? Ele pede para que eu deixe os pop-ups ativos, beleza? Então vamos fazer isso. Agora sim, depois que eu cliquei em Guia de IPTU, ele já me pede a inscrição imobiliária, ok? Para encontrar esse número, o local mais fácil é um carnê do IPTU, ok? Agora tem uma dica importante aqui, pessoal. Se você estiver emitindo uma guia, tanto para a coleta de lixo ou para o IPTU relacionada a um imóvel, é necessário que você repita os últimos três dígitos. Neste caso aqui, 001. Se por acaso for uma construção ou um terreno, você deve colocar 000 no final. Vamos clicar em Continuar. Bom, pessoal, aqui a gente percebe que esse munícipe, ele já efetuou o pagamento do seu IPTU e neste momento existe apenas liberada a guia para o pagamento da coleta de lixo. O que eu devo fazer? Clicar e, na sequência, realizar a emissão individual. Se por um acaso eu quiser selecionar mais de um, eu clico em emissão agrupada, ok? Bom, pessoal, realizamos a emissão da guia para pagamento e esse processo está finalizado. Continue acompanhando os nossos conteúdos. Se tiver alguma dúvida referente a esse processo que nós ensinamos hoje, liga aqui na prefeitura, o telefone está aqui na tela. E é isso aí, pessoal. Fique em casa. Mas se precisar sair, usa a máscara. Até a próxima. Tchau. Tchau.